Música 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 A gente tem o controle social dentro de cada distrito de saúde indígena para que a gente possa cada vez mais conscientizar, para que ela não possa acabar. Assim como tem os médicos em cada situação, nós temos nossa medicina tradicional em cada situação. Nós temos a crença, nós temos a nossa reza, nós temos as nossas folhas, nós temos as nossas madeiras, nós temos as nossas flores, que tudo serve para medicamento tradicional. Esse tratamento, por exemplo, da lama negra, é uma coisa que remonta do uso dos guaranis daquela área do litoral sul de São Paulo, que durante muito tempo ficou abandonada por conta do desprezo do invasor pela cultura dos povos tradicionais aqui do Brasil. Música Nós temos hoje 29 práticas incorporadas. As práticas integrativas podem ser, sim, fundamentais e serem somadas àquilo que nós já fazemos nesse dia a dia. As práticas integrativas, elas são centradas na pessoa e elas vão ver o que é que a pessoa dá conta de incluir na sua própria vida. Então, eu acho que o mais importante é isso. Eu incluí, por causa de uma vivência pessoal, um diagnóstico de câncer e vi a potência disso de me empoderar como pessoa, ressignificar a minha própria vida. E, através disso, eu tenho ressignificado vidas de muitos pacientes. E, através disso, eu tenho um diagnóstico de câncer de câncer de câncer de câncer de câncer de câncer de câncer. É, e isso é um diagnóstico de câncer de câncer. Não é só a medicina. Nós temos que dizer, que a vida é, que não a comer, que a ver em uma mudança. Em uma mudança de câncer de câncer de câncer de câncer. Você tem três ou quatro ou quatro ou cinco câncer de câncer de câncer. Em cada câncer, você tem que dizer a pessoas como viver saudável e quais as precauções que você tem. Essa é a principal coisa do Ayurveda. O mais importante é a gente fazer com que o médico, pelo menos, se ele não indica a prática, pelo menos que ele não desautorize a prática para os pacientes. E esse congresso só vai nos fortalecer, porque está abrindo o olho do mundo inteiro. Que a medicina tradicional, ela existe. E ela é muito boa para o nosso organismo.